E Deus está aqui nesse momento, sua presença é real, é meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus! Eu te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos, eu levo a toda fé, do princípio ao fim. Todo mundo de uma vez cantando bem forte e bem alto pra Jesus, e ainda se vier. Se a cruz varçada pronto, Cristo estará contigo, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Cristo estará contigo, o mundo pode até fazer você chorar.